Música Eu sou Milton Leite, estou acompanhado aqui do inconfundível, inestimável, comentarista Mauro Betti. Milton Leite, inenarrável, não existe para alguém inefável como você. Só você para narrar mais uma grande partida de futebol, Milton Leite. Olá meus amigos, estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. E jogam hoje, Napoli e Feyenoord Rotterdam. E agora, respeitosamente, ouviremos o hino da UEFA Champions League. Música Música Vamos ver agora qual será a escalação dos times. Música 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 Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Alain Tomou a bola na hora certa. Música Jogada pela lateral. Foi bem na defesa, foi muito bem. Música Alain Música Ensinha Tentou a bola enfiada. Grande chance para finalizar. Nápoli, inaugura o marcador. Música É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Música 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 Amém. Já saiu o primeiro gol. E ainda nem aquecia a garganta. Que belo lançamento. Dix. Será que ele faz? Corte providencial do passe. Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário. Elahmat. Tentou o passe por cobertura. Vem a batida. Gol! Eles estavam atrás no placar. Buscaram um empate. Desse jeito podem ganhar ainda. Aí ficou fácil. Ele ficou frente a frente com o goleiro. O jogador teve tranquilidade para tirar do goleiro. Gol de oportunismo. É... Desse jeito vim. Gostar... Gobearam, né? Tavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Alain, isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. A defesa está toda aberta daquele lado. Alain, procurando opções para o passe. E ele chega para fazer o corte. Tix. Ele tenta encontrar alguém para receber. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Bola enfiada entre a marcação. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali. Estava bem colocado. Boteguim. Tinda a bola da defesa de qualquer jeito. Um lançamento cumprido do lado do campo. Meu Deus, o marcador não dá nenhum espaço. Calerron. Procurando opções para o passe. Que grande bola metida ali pela ponta. Boteguim. Está com o adversário marcando forte, bem pertinho. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Um a um no placar. Jogo equilibrado por aqui. Fainor Rotterdam vai dar a saída. Os times voltam do vestiário com a mesma formação do primeiro tempo. Vai descendo ali pela direita. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Mandou pelo... Tentou de cabeça. Maravilhosa defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Levantou a cabeça e abriu a jogada. Lá na direita. Ele é armado. Recebeu a bola. Abriu na ponta. Aí não. Tem que jogar lá para... Lá vem a batida. Mais uma vez e ela não entra. Está pressionando. Está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo. Está maduro. Mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma. Quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe. Mas parece que esse time não está querendo aprender. Tem de ter cuidado com a velocidade e o ataque dos caras. É por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Eles estão dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. Olha o chute! Vai entrar! Gol! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Petty com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. E eles estão ganhando para um gol. El Armad. Enzinha. Pode ser uma boa escapada por aqui. Tentou ali por entre os adversários. Vai sair o chute! Pidou! Pidou! Gol! Vantagem de dois gols. Foi importante aumentar. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Não. Tem gente nova em campo. Substituição aí no time. Segue o jogo. Agora dois gols de diferença. Mesmo vencendo por dois gols de vantagem, eles querem muito mais. É assim no time que eu gosto, Milton. El Armad. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. O goleirão mandou lá para frente. Ele prefere recuar a bola. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Opa! Albiol perdeu o bico nela. Lá para frente. Opa! Apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Recebeu em boa posição. Vai mandar uma paulada nali. Que foguete! Gol! Mais um! Que goleada! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Não sabe passar a bola. Leva a pressão do adversário. Leva o gol. Grande contra-ataque do Bonapoli. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Muitos gols ele vai marcar hoje, hein? Coisa impressionante. Muitos gols ele vai marcar hoje, hein? Temos alterações aqui. E dos dois lados, hein? Agora eles têm três gols de diferença. Por cima da marcação. Olha que chance para chutar! Gol! O jogo está definido. Eles não perdoam. Vão goleando. É outra lição de contra-gol. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Fim do jogo. Isso é que é a exibição de gala, hein? Que show de partida!